E aí pessoal, um vídeo aqui rápido pra gente falar aqui de três assuntos de maneira bem ligeira. Primeiro, a questão do impeachment de João Dória. O segundo, possivelmente o vídeo vai ser delatado, o Mário Peixoto já se pronunciou que quer delatar. E o terceiro é que dois patriotas foram presos de forma bem injusta, a gente vai falar disso daqui, então vejam só. O impeachment de Dória é coisa rápida, no Placar Fora Dória, o site, vou mostrar pra vocês, subiu mais uma vez e agora já temos 16 deputados a favor do impeachment. Lembrem que começamos com 12, isso há três dias atrás. Precisa que vocês continuem vindo no site placarforadoria.com.br, procuram os deputados que ainda não se posicionaram e os pressionem para que o impeachment de Dória saia do lugar. Segunda coisa, como eu falei pra vocês, matéria da própria época, o Mário Peixoto quer delatar. O Carlos Joriz aqui retrata e vocês sabem, né? Ele foi preso, ele tinha envolvimento aí com o governo do Rio de Janeiro, envolvimento com o Witzel, tinha envolvimento também com o Lucas Tristão. Então a coisa pode estar ficando aí complicada pro seu Witzel, porém o inquérito do Witzel está com o STJ, vocês sabem, tem foro privilegiado. E, diferentemente do nosso cidadãos comuns aqui, né? Enquanto o Witzel foi privilegiado, a gente não sabe pra que pé vai, duas pessoas foram presas, foram presas. Vocês devem lembrar de dois brasileiros patriotas que foram protestar em frente ao prédio de Alexandre de Moraes e agora eles foram presos. Eles tinham ido lá na semana passada. E agora tem uma matéria aqui da Globo que diz, ó, Leandro Ruschel, ele faz aqui um breve comentário falando. Ditadura do STF estabelecida no Brasil. Líderes do PCC são soltos, enquanto cidadãos honestos que protestam contra os demandos do STF são presos. Presos por protestar. Quando você vai na matéria, você consegue confirmar que as prisões foram decorrentes de investigação da Polícia Civil e novo inquérito. Vejam só. Então vejam só. Eles primeiro foram presos porque foram protestar na frente da casa de Alexandre de Moraes. Eles agora estão sendo investigados porque eles descumpriram o fato que eles foram para mais uma manifestação. Ou seja, ele foi lutar pela sua liberdade. Eles foram dar apoio aos caminhoneiros e esse daí foi um dos motivos da sua prisão. E vejam o absurdo. O encarceramento dos representados é medida que se impõe. Tanto porque desrespeitaram o benefício da liberdade provisória concedida. Vejam só. É um benefício uma liberdade provisória. Ou seja, eles foram protestar, foram presos e ainda tem que aceitar que eles estão em benefício. A liberdade que eles têm é uma liberdade provisória que é um benefício concedido. E vocês veem, né? Bem como para garantia da ordem pública, imprescindível nesse momento vivido. Gente, são dois senhores. Vocês veem assim, eu não vou botar foto aqui para não expô-los. Mas antes, pessoas comuns, dois senhores de idade. Mas não, foram presos. E aí você vê na matéria, o absurdo, continua falando, que na denúncia do MP, a promotora Alexandra Milares Santos pediu que as penas fossem agravadas pelo fato de os crimes terem sido cometidos contra funcionário público. Gente, vai ter a pena agravada porque ele foi protestar contra os desmandos do STF. As coisas que o STF vem fazendo que vai contra o interesse do povo. Onde está a democracia. O povo não tem mais o direito de protestar. E gente, isso aqui é sério. O povo está sendo preso. Preso. Está respondendo o processo. Vai ser preso. Não é a prisãozinha que está solta em uma hora, não. O pessoal está sendo preso com agravante ainda. Olha que ponto as coisas estão chegando no Brasil. E aí, olha que absurdo. O Otávio Facuri, ele traz aqui um pequeno vídeo, eu vou mostrar para vocês. São 16 segundos. Advocado de defesa dos patriotas presos injustamente por ação do Ministério Público de São Paulo, a mando de Alexandre de Moraes, não conseguem acesso ao processo para poder trabalhar na defesa. E aqui, como vocês podem ver, vejam que absurdo. Como que o advogado pode trabalhar na defesa se ele não consegue ter acesso ao processo? O vídeo está na qualidade ruim, mas vocês conseguem pelo menos ouvir o áudio. Vejam só. São 23 horas e 44 minutos, dia 16 de maio. Eu estou me logando com a minha senha. Eu não consigo acessar o processo da prisão dos patriotas, que está em segredo de justiça até para este advogado. São 23 horas... Então vocês estão vendo aí, né? Nem o advogado tem acesso. E aí, a gente sabe que a gente não tem quem muito nos ajudar nessas horas, mas ainda temos o Gil Diniz e também o Douglas Garcia. Dessa vez o Gil Diniz, ele foi lá, ele gravou vídeos, chegou na madrugada lá na delegacia. Ele estava na delegacia durante toda a madrugada lá, tentando ajudar o pessoal para tentar ver o que pode fazer. Mas, gente, o povo precisa apoiar essas pessoas. Quem puder ajudar, ajuda, entre em contato. Vocês acham o nome dessas pessoas fácil nas matérias, protesto em frente a delegacias é uma prisão de uma forma completamente injusta. E o próprio Gil Diniz. Acabei de sair do 91º DP na Zona Oeste de São Paulo. Até segunda-feira será impetrado um habeas corpus para reverter a prisão do Brusa e Jurandir. Não é possível que a justiça prenda dois cidadãos ordeiros enquanto soltam milhares de presos que cometeram os mais variados crimes. Durante a semana falei para você até da decisão da OAB de querer liberar aí 25 mil presos. E aí, isso aqui é muito interessante que enquanto o Gil Diniz está indo lá tentar ajudar dois patriotas, o Paulo Cogos trouxe na sua aba de comunidade aqui do YouTube um print de uma conversa que ele alega ter tido com o Arthur Mamãe Falei, uma conversa de WhatsApp, onde o Paulo Cogos aqui é o verde e ele pergunta como faço para falar com o deputado Douglas Garcia? Se você me ajudar nisso, eu te elogio nas redes. Estou com dois amigos presos que precisam de ajuda. E o Arthur fala, grita mito três vezes no banheiro que ele aparece. E aí o Cogos fala, cara, isso aqui é realmente sério. Dois amigos meus estão presos por criticar o Alexandre de Moraes. E o Arthur mais uma vez se leva na brincadeira e fala, poxa, que coisa, hein? Ele tem 22 assessores, cara, dá uma volta pela Lespe, você vai achar algum aí sem fazer nada, fazendo piada, que o Douglas Garcia tem vários assessores e por aí vai, mas não quer ajudar a entrar em contato. Paulo Cogos está tendo um ver aí, né? Pessoas presas de forma injusta e o Arthur Moleto Duval, pelo menos o que o Paulo Cogos alega, levando na brincadeira. E aí, enquanto pessoas inocentes estão sendo presas de forma injusta, em que pé está essas pessoas aqui que foram filmadas, tem a foto delas e tudo. Pichando os muros, lá em São Paulo, escrevendo Bolsonaro assassino. Lembrando ainda que eu fiz um episódio, basicamente explicando um dossiê sobre isso, episódio 181, e eu mostrava pra vocês que essas pessoas estiveram por três vezes no Palácio dos Bandeirantes e o Margiomeca acusa essas pessoas de terem entrado em contato com o Marco Vignoli, que inclusive é o presidente do PSDB de São Paulo. Vejam só, mas essas pessoas, em que pé está isso daí? Está sendo preso, é quem está criticando o STF. E aí, pessoal, ao longo do dia também vai tendo vários absurdos ao redor do país. Outras pessoas foram presas, foram levadas pela polícia. Aqui não dá pra saber se a mãe ou se a sogra desse rapaz aqui. Ela está tentando impedir que a polícia o leve. E aí o Gilson Machado Neto, que é presidente da Embratu, ele primeiro faz duas pontuações que, ok, dá pra concordar, que ele diz, até quando veremos esse nível de tolerância por parte do governo de Pernambuco? Com certeza, tá certo. A população sendo cerceada no seu direito mais primário, que é o de ir e vir, com toda certeza. Agora, no final, ele faz uma afirmação que eu não consigo... Não consigo aceitar, isso aqui é inaceitável, isso daqui. Os nossos policiais, apesar de cumprir a missão, são os que mais sofrem, são obrigados a usar a força contra os seus. Então, peraí. Quer dizer que a polícia usa a força contra o povo, mas a vítima não é o povo. Quem tá sofrendo não é o povo, é o policial. Olha a ginástica mental que esse cara tá fazendo. Cara, isso aqui é um absurdo. Eu não consigo aceitar esse tipo de narrativa. E é uma narrativa que vem crescendo, eu não me lembro. Não, a polícia tá sendo também uma vítima, cara. A polícia não é a vítima não, quem tá a vítima é o povo. A polícia pode ser qualquer outra coisa, mas a vítima mesmo é o povo. E aí, uma charge aqui só pra demonstrar o que vem acontecendo. Povo comum e ordeiro sendo preso e vários criminosos estão sendo soltos. E aí, gente? Ai, questiono vocês. E aí, galera? Tem que tomar as ruas. Tem que tomar as duas. Hoje é domingo, o Bolsonaro até falou que vai participar das manifestações em Brasília. Convido vocês aí, pelo amor de Deus, tomem as ruas, independente da cidade que você mora. É preciso protestar. E um dos motivos que essas pessoas sofreram é porque foi uma manifestação extremamente pequena que eles ficaram bem visados. Se eu for usar uma manifestação grande como uma menção na palista que toma toda a cidade, é impossível de prender um milhão de pessoas. Então, galera, era só um vídeo curto pra estar sobre isso daí. Fazer uma pequena convocação aí pro dia de domingo. E, gente, temos que apoiar essas pessoas. Olha que ponto está chegando a liberdade no Brasil. Então, fico por aqui, galera. Um forte abraço. Tamo juntos e valeu.